O senhor do ACP vai falar o que você pretende aqui em Paranavaí, Luiz Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado. A intenção nossa, não só minha, como de toda a equipe, é o acesso. É a segunda divisão, nem todos gostam de jogar a segunda divisão. E todo mundo acha que a segunda divisão é a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Mas qualquer campeonato que você joga é importante e a gente vê o Paranavaí para conseguir o acesso e jogar o primeiro ano que vem. De repente daqui também podem surgir outras coisas. Com certeza, mas quando você vai para um clube e consegue o acesso, você deixa as portas abertas para futuramente, caso você esteja desempregado ou sem mercado, estar retornando. Mas com certeza, cada um que joga aqui, todo mundo tem um objetivo maior que o Paranavaí. Luiz Ricardo, você é centroavante? Atacante. Atacante. Você joga ali dos lados? É, tanto faz. É que quando você vê um jogador meio alto, você fala é goleiro, zagueiro ou centroavante. E nunca o cara fala, será que ele é meio, lateral? Ninguém fala isso. E vamos dizer que você não é meio alto, você é alto. Você mede quanto? Eu tenho em 90. Em 90. Todo mundo realmente vai taxar você como centroavante de área, né? Isso, com certeza. Quando bate o olho, se não vai para as águas, vai para a taxa. Mas fala um pouco de você, seu histórico no futebol. Ah, é bastante grande. Eu comecei a jogar profissionalmente em 2007, 8, 2008. Passei por um, vou falar tudo que é muito clube, passei por uns 12. A gente tem tempo, né? Passei por uns 12. Uns 12 clubes. Fala os mais importantes aí, que você conquistou alguns resultados. Acho que eu vou falar mais por camisa, assim. Guarani, campeão brasileiro. Santo André, campeão de Copa do Brasil. Passei para o ABC de Natal, esportação em brasileiro. Joguei fora do país também. Então, todos foram importantes, independente de qual foi a divisão. Claro, sem dúvida. E a sua característica dentro do campo? A característica, não consigo, eu não me defino. Não tem como você me definir. Uma coisa eu sou. Eu posso não ser um centroavante, mas também o jogador de velocidade vai ficar correndo o tempo inteiro. Mas, realmente, quem tem que correr é a bola. Mas, minha característica única que eu posso falar. Não, não sou jogador de velocidade. Vou correr, vou tudo, mas jogador de velocidade tem outros para correr aí. É, você vai se esforçar, tudo. Mas, você não é aquele que pega a bola e deixa o zagueiro para trás, né? É, porque independente se você não é rápido ou não, você tem que ser mais rápido, pelo menos, do que o do zagueiro. Estou fazendo assim, eu gosto de velocidade, quem pega a bola fica para trás, fica para trás, fica para trás, entendeu? Porque a característica aqui não é a minha, entendeu? O resto, pode contar comigo. Legal. Então, a gente torce para que você possa fazer um bom trabalho aqui, marcar os seus gols, faz os golzinhos aí, né? Ah, é o mais importante para atacante, independente se você é dentro da área, tem que fazer gol. Dividir gol, atacante. É verdade. Para dividir com você, não vai ser fácil, né? Não, não. Dividir bola com você, não vai ser fácil, né? Não, nem muito, não. Pode tomar prejuízo. Eu já vi no treino aqui que não é fácil, não, né? Mas eu estou feliz de estar no Paranavaí aí, espero que a gente consiga fazer um bom trabalho aí, focado, e a gente consiga o acesso. Tá certo, boa sorte, seja bem-vindo. Tomara que você possa ajudar o ACP. Valeu, obrigado.